Fala pessoal, tudo bom? Sim, exatamente isso que vocês estão vendo, My Bar. Estamos diante hoje do carro mais luxuoso do mundo. Há quem diga que é o Rolls Royce, mas eu vou deixar para vocês se decidirem nesse vídeo apresentando hoje a Mercedes-Benz S680L My Bar. O L já quer dizer que é a versão longa, vocês já estão vendo ali pelo espaço o tamanho da porta traseira o quão extenso esse carro é, um dos maiores carros que já entraram aqui na nossa plataforma. O 680 quer dizer que esse carro possui o motor V12 de 6.0 litros biturbo com 630 cavalos e 102 kgfm de torque. O carro vem em uma pintura, como a gente diz, saia e blusa. São duas cores pintadas diferentes. Olha que acabamento lindo desse carro. Detalhe aqui da traseira, S680 My Bar. O carro é magnífico. Esse vídeo, a gente não vai falar tanto de quesitos técnicos, até porque esse carro, acho que assim, pouco importa. A questão de potência aqui, a gente está falando de luxo. E sim, esse é aquele famoso carro que as rodas traseiras esterçam. Ao decorrer do vídeo, a gente vai fazer uma manobra. Vocês vão ver essas rodas traseiras esterçando de uma maneira absurda. Detalhe ali, das maçanetas escamoteáveis. Olha o toque do botão aqui, do destranque do carro. Ela faz o mecanismo. Depois eu vou ligar os faróis para vocês verem que os faróis também são peças de arte desse carro. Até aqui, essa partezinha cromada é uma bandeira. Sim, você pode colocar ali, ao toque de um botão, vai sair uma bandeira do seu carro. É legal. Já estou vendo esse banco aqui porque, bom, esse carro é focado para quem está no banco de trás. Antes de pular ali, já mostrar a parte de dentro do carro. Vamos aproveitar aqui, estamos ao lado de fora. Mostrei aqui para vocês, porta-mala. Sim, esse daí é o espaço da geladeira do carro. Vou ligar aqui primeiro o carro, porque como tem bastante elétrica nesse carro, eu quero apresentar os detalhes ali traseiros com o carro ligado. Mas já dá um gostinho para vocês da interna desse carro. Aqui já vamos entrar. Apenas vou dar ignição agora. E vamos pular logo lá para a parte de trás, que é onde importa. Aqui também, olha, já a curiosidade do detalhismo das peças do farol traseiro. Deixa eu já mostrar aqui o da frente também. A preta que eu já liguei. É uma peça de arte, esses faróis. Olha isso aqui. Mas vamos mostrar a parte onde interessa desse carro. Aqui, só uma leve puxada. E aqui ele tem um motor que ajuda a abrir a porta. E olha isso. Sem palavras para o interior desse carro. Sem palavras para o luxo que esse carro representa. Olha o interior disso aqui. E a gente vai conferir tudo em detalhes para ver a qualidade do acabamento desse carro. Todas as funcionalidades também. Tem sistema de som Burmeister, 4D. A terminação de LED desse carro é um show à parte. Olha o acabamento desse couro, dessas costuras. Isso tudo aqui é um LED, tá? Essas vão ter umas funcionalidades bem legais daqui a pouco. Peça meio que flutuante. Acabamento aqui em madeira. Aqui em metais, com os plásticos ainda. Maiba. Lindo demais. Eu vou até tirar o tênis para poder entrar aqui. Aqui. Essas almofadinhas são muito confortáveis. Se deixar aí, tá? Aqui também tem uma almofada para a cabeça. De um extremo conforto. Inclusive. Olha aqui. Que maravilha. Teto. Solar duplo. Bom, entrando aqui no carro. Estou até voltando o banco para a posição normal. Quero mostrar o funcionamento para vocês. Mas você não precisa fechar a porta. Só um botãozinho aqui. E você fecha ela. Ou ativa o mecanismo de abertura. Diferente do Rolls. O Rolls só fecha. Esse daqui abre e fecha pelo botão. Isso é muito legal. Aqui até que legal que eu não tinha visto. Ao fechar a porta. Ele já sai esse bracinho. Que é para auxiliar. A colocar o cinto aqui atrás. Inclusive o cinto. Ele não é aquele padrão dos carros normais. Parece que ele tem o cinto dentro. E ainda tem um revestimento. Como é que é? O acabamento disso aqui. Esse vídeo a gente vai focar em mostrar. Esse tipo de acabamento para vocês. Como que é esse carro. Aqui tem as persianas. Aqui é o toque desses botões. Tem tanto ali na parte de trás. Quanto ali. Ali também. Lá atrás. Tem essa persiana. Deixa eu apertar o botão errado. Muito legal. Vamos fechar ela. Porque tem um carro ali atrás. Que vocês não podem ver. Que daqui em breve vai ter vídeo para vocês. Exclusividade no Brasil também. Maiba aqui em cima. Aqui a gente tem um porta objetos. São a iluminação de LED. Desse carro é fenomenal. Aqui fica a geladeira. Você pode guardar as bebidas aqui. Deixar gelando. Muito legal. Aqui nos bancos também. Deixa eu até mostrar para vocês. Esse acabamento. Como que é tudo isso. Eu já mostrei. Como é que é. Som aqui em cima. Tem som para todo lado nesse carro. Assinado. Remaster. Incrível demais. Aqui a gente tem. Esses comandos aqui. Tem um botãozinho aqui do lado. Daí que você pode deixar carregando o smartphone. Aí que tem o tablet para controle do carro. Você pode controlar tudo manual. Como eu vou fazer. Mas com o tablet. Seria mais simplificado. Mas o tablet não. Está aqui no momento. Tá. Aqui o botãozinho. Ele vai fazer o recolhimento. Aqui você pode colocar as taças ali. Tem o ar-condicionado também. Se eu clico desse outro botão aqui do lado. Vai fazer a mesma função aí. Os porta-copos com tamanho diferente. Você pode deixar gelando. Ou esquentando. Muito legal. E aqui tem umas tacinhas com a Mercedes. Que ela já encaixa a taça aqui. Você pode andar com o seu champanhe. O carro vai estabilizar tranquilamente. E não vai derramar nada. Bom. Esse é a posição desconfortável do carro. Desconfortável. Vocês já estão vendo como é que é. Agora deixa eu apertar aqui. Na porta. Tem esses controles. Modo conforto. Os modos já de memória pré-definidos. Vamos clicar aqui. Aí vocês vão ver a mágica acontecer. É incrível. Agora o meu banco começou a deitar. Também. E tá levantando aqui embaixo. Vai levantar a parte ali para os pés. Essa parte aqui. Pronto. E esse é o jeito que você anda no Maibó. Cara, isso aqui é muito confortável do que todos os Rolls Royces que vocês podem imaginar. Assim, indescritivemente diferente. Muito mais confortável. Cara, é maravilhoso. Assim, é... É maravilhoso, gente. Vocês não tem ideia. É muito legal. Aqui. Vamos voltar para a posição normal. Vocês vão ver o funcionamento aqui, ó. Aqui tem um porta-revistas. Ele é mais travadinho aqui. Que justamente para ser o porta-revistas, né? Bandeira, acabamento, tudo em LED. Aqui a parte do ar-condicionado traseiro. E aqui nessa tela também posso configurar algumas coisas, tá? Aqui tá na rádio FM. Se eu clicar aqui logo no Home. Eu vou ter as funções aqui como GPS. Se você tá com o seu motorista, você vai coordenando tudo por aqui. Parte de mídia. O carro vem com fones. Headphones da Mercedes também. Conectado no 4G. Como vocês estão vendo, tá? Isso é muito legal. Parte de conforto. Aqui tem os tipos de massagem dos bancos. Vamos colocar a... Ativem o message. Direita aonde eu estou sentado. E ativar aqui a massagem. Voltar aqui para o Home. Vamos ver. Parte do banco. Os ajustes. Como eu comentei. De lombar. Tudo com a climatização dos bancos. Que são aquecidos e refrigerados todos os bancos. E todos os bancos fazem massagem também, tá? As luzes. Está nesse modo aqui, ó. Vamos colocar... Mudar de luminosidade. Cor. Tem a cor sólida e o multicolor. Olha ali como é que vai mudar. Bom, eu fui até ali apagar a luz do estúdio. Para vocês poderem ver como que vai ficar a diferença das luzes. Que eu falei que é assim, é incrível. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Aqui eu tenho várias combinações diferentes. Deixa eu ver se daqui, ó. Pega um ângulo que vai mostrar bastante ao mesmo tempo. As configurações, modos diferentes. Combinações de cores. Estão vendo que cada parte muda uma cor. Esse daí é um multicolor. Se eu quiser, posso deixar apenas uma cor só em todo o carro. Mas eu gosto de deixar esse show de luzes. Que é para poder ver. Verem como é que fica, né? Do que é a Capaz. Muito legal. Muito legal mesmo. É incrível. E aqui o nome da cor que está. Olha como é que fica. Bem legal. Essas daqui mais coloridas eu gostei. Porque como eu disse. Se chega o cliente aqui e ele quer ver as cores disponíveis. Eu já deixo uma cor que vai ficar todas as cores de uma vez. Aí ele sabe do que os LEDs fazem. Eu acho que isso fica legal, né? Aqui os efeitos. Animação multicolor. Ela vai ficar mudando essas cores. Ele tem essa palheta de cores. Mas elas vão meio que se intercalar durante o tempo. Elas vão ficando. Vai se auto alterando, né? Fica bem legal. Eu gosto bastante. Devagarzinho. Ela vai girando. Palheta de cores. Aqui já mudou um pouco. Está mudando. Eu acho que fica legal assim, né? Bem divertido. Aqui até a luz de leitura. Aqui que vocês estão vendo. Eu posso configurar. Se eu quero deixar ela branca. Se eu quero deixar ela puxada para o branco. Ou se eu quero deixar ela mais quente. A temperatura da cor eu mudo por aqui. Isso daqui eu achei legal. Tem a biodinâmica. Ela vai se auto regular para o que for melhor. Para aquele momento. Configurar as zonas. Disposição. Tudo. O Energizing Comfort. Isso daqui é uma das coisas mais legais que tem. Vou colocar nesse frescura. Luz verdeada. Uma aeragem refrescante. Assim os bancos vibram. Ele simula meio que ondas. Ele vai mudar as luzes. Vamos fazer aqui para vocês verem. Olá. Eu sou a Mercedes. A sua assistente por voz. Quer saber mais pormenores sobre tudo o que posso tratar por si. Aqui eu ativei. Modo de conforto. O banco já começa a fazer uma massagem. Ele faz umas vibrações. Conforme ele joga uma brisa de ar fresco na gente. O branco vibra simulando. Como se fosse uma brisa. Talvez assim de mar. É legal isso aqui também. Quem não gosta de dormir com barulho de chuva? Olha que legal isso daqui. Ele muda para os tons de luz. E aqui eu ativei para poder ficar com o som lá da chuvinha. Olha que legal. Vamos aumentar. Maravilhoso, né? Bem legal. Agora eu acho que já vou lá para frente. Mostrar as funcionalidades que tem lá para vocês. Mas já dá para ter um gostinho. Do que é esse carro, né? Os trovões. Muito legal. E agora pelo botãozinho. Abre a porta. Aqui também vou mostrar um outro detalhe para vocês. Se eu encostar aqui, ele fecha a porta. Agora vamos ali para o lado do motorista. Mostrar aqui as funções na frente. Detalhe também, olha. Aqui é o acabamento. E aqui no lado do motorista, a porta já não fecha sozinha, tá? Mas aqui tem algumas configurações do carro bem semelhante àquelas que vocês já viram ali atrás. Decide o conforto, que é a parte legal do carro. Tem isso daqui, olha. Conforme eu vou alterando a temperatura do carro, olha. Estou esfriando, estou esquentando. Aí ele faz esse comando aqui, olha que legal. Tentar fazer rápido. Que bacana que fica esse efeito, né? É incrível. Incrível demais. Os bancos da frente também tem um sistema de massagem, aquecimento e esfriamento. Como eu falei, o carro tem sistema de manter a faixa sozinho. Direção semi-autônoma. Tanto que você vê aqui, olha. Ele até dá aquele aviso ali do volante, que é para segurar quando precisa. Aqui, só de deslizar o dedo aqui em cima, eu já vou abrir o teto. O carro, como é conectado na internet, se eu apertar esse SOS, já vai cair um botãozinho aqui. E se eu apertar, eu ligo numa central de emergência, tá? Então, tem bastante requintes desse do carro. Tá aqui, vocês estão vendo até os cintos, ó. Ficou iluminados. Que é para lembrar da gente colocar. Os porta-copos aqui na frente. Também carregamento para indução para smartphones. Saídas USB tipo C. Porta-objetos com divisória dupla. Ó, as luzes mudando. Vamos voltar aqui para a parte de luz do carro. Mostrar da luz ambiente, que eu falei de todas as definições. E aqui a gente vê o Multicolor. A gente volta de novo para aquele padrão lá. Coloridão. Incrível demais. O carro, obviamente, conta com câmera 360 para ajudar na manobra de um carro desse tamanho todo. Vamos ver aqui, ó. Daqui eu consigo ver as rodas. Olha que legal. Eu não vou estressar aqui agora o volante para não manchar o nosso estúdio, tá? Mas lá fora a gente já vai mexer um pouquinho. Você está vendo aqui, ó. Ele mostra todos os limites. É bem legal mesmo. É incrível isso aqui. É incrível, tá? Mas é isso aí. Acho que eu já expliquei de uma maneira bem legal. Mostrei todos os detalhes, curiosidades, acabamento para vocês. Como é que é cada detalhezinho do carro mais luxuoso do mundo. Agora me fala, o que vocês preferem? Um carro desse ou um Rolls Royce? Também tem um head-up display aqui na fainel. Também eu consigo mudar o que eu quero ver. Deixar só o mapa gigante aí na tela. As assistências. Parte de manutenção. Trocar o estilo de visualização. Não sei por que eu estava imersivo. Deixar logo o número de Maibok, né? Deixar o esportivo também. E olha como o motor é bem equilibrado. Ele parado, ele fica, olha, 600 RPM. Isso é muito legal. Sutil. Vamos deixar no Maibok. E aqui, visualizar mais algumas outras informações. Bem legal, né? Aqui também tem informações de desempenho. Quanto de percentual do freio eu estou pisando. Do acelerador. Nossa, inclusive o carro não vibra nada. Incrível. Aqui a suspensão. Eu vou me sacudir aqui nos bancos, olha. Ah, não. Isso aqui é para... É quando está virando. Mas aqui, está vendo esse risquinho aqui, olha. Conforme eu vou mexendo, ele mostra o trabalho que a suspensão está fazendo. É muito legal. Aqui o quanto que está desempenhando de potência, torque. Bem legal. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa Maibok. Pelo menos eu gostei. Foi um baita prazer estar gravando esse vídeo para vocês. Enquanto eu sou massageado por um dos carros mais luxuosos do mundo. E é isso aí. Peço que vocês deixem aquele like para fortalecer o nosso canal. Confira os vídeos aí dos carros mais exclusivos do Brasil. Em detalhes, assim como vocês viram, desse carro. Que tem apenas, acho que é três unidades no Brasil. E uma delas conosco, tá? Zero quilômetro. A pronta entrega, exclusividade. Bom, e é isso aí. Para mais informações, entre em contato. Quem tiver interesse, mande mensagem para a gente. A gente pode levar o carro até você. Ou você vem até aqui para a gente poder conhecer. Pegamos o veículo na troca. E é isso aí. De valores, não falamos valores em vídeo, tá? O que eu posso dizer é que esse carro, dependendo do Rolls Royce, custa às vezes mais do que o dobro, tá? Só isso que eu posso falar. Mas é isso aí. Para mais informações, entre em contato. Forte abraço a todos e até a próxima.